Já se fez noite Seu coração Deixa brilhar de verdade uma luz Deixa ele mudar o teu ser E fazer você Esperança e força Mais uma vez Alegando o coração Ele manda tu embora Todo dado é quebrado Todo laço destruído Estremece Deixa brilhar de verdade uma luz Deixa ele mudar o teu ser E fazer você Deixa brilhar de verdade uma luz Deixa ele mudar o teu ser E fazer você Deixa ele mudar o teu ser Deixa ele mudar o teu ser E fazer você